Mimilo 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 Donché Palamekans son Tichou Mimilo 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 Teule Palamekans son Tichou Mimilo Me pedi la jean Fon Où stu flay su le plancher Ou kitté femme Ou dans bwa Onde a cidade é fechou a vida Onde a gente trouxe lá Similo, mimilo Similo, mimilo Similo, mimilo Lájei pola me ganso de chão Similo, mimilo Simililo, mimilo Simililo, mimilo Lájei pola, lájei pola Boi, 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 boi Feia show moi é cabule Lájei pola me ganso de chão Simililo, mimilo Simililo, mimilo Lájei pola me ganso de chão Ah, Jimmy Nami Milo Ah, Jimmy Nami Milo Jimmy Nami Milo Diz mi mi milo Lá jérôme de um caso de chôme Se me sierre, ah non, c'est Jimmy Cliff Real, c'est God Você mette os billets 40x 40x, não é 40 centímetros Vamos ao rega, vamos ao Jimmy Cliff Você chien, não conhece o espectador Você conhece o dinheiro, você precisa de um agente Lá US é meu nome, não é pra pra isso Você diz Jimmy Lô, é o que é pra mim Diz mi nami Milo Diz mi nami Milo Diz mi nami Milo Lá jérôme de um caso de chôme Diz mi nami Milo 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 Jimmy Cliff, já chante 6 monso 6 monso, ele vai coûter 1 milion Pois ele chante pendant 60 minutos Chaque monso, ele vai coûter 600 francs Você mesmo tem que agir sem pitié Diz mi nami Milo Diz mi nami Milo Diz mi nami Milo Diz mi nami Milo Diz mi nami Milo